Olá, tudo bom? Prazer se a gente não se conhece, eu sou a Ju e tô aqui pra gente ler um arcano pra sua semana. Pra essa semana, o arcano sorteado foi o 2 de ouros. 2 de ouros que traz uma figura aqui no Hydra Weight Common. Eu não vou ficar mostrando a carta porque a carta não foca, mas você pode dar um Google aí pro 2 de ouros e tem uma figura que tá segurando, né, dois elementos aqui no Hydra Weight Common, né? Segurando dois elementos, tem um símbolo do infinito entre esse segurar dois elementos e ele tá com uma carinha um pouquinho angustiada. O que o 2 de ouros representa? O 2 de ouros é uma carta de dualidade. Então, pensando que o ar de ouros é um... surgiu algo novo, o 2 de ouros ele pode ser um... Ah, puxa, mas surgiu uma outra coisa aqui que é um complicador, um empecilho, né? Ou uma outra situação com a qual é preciso lidar. Como orientação, então, o que essa carta vai trazer? É interessante estabelecer prioridades, né? É interessante ter flexibilidade. Por quê? Porque talvez o caminho único, certo e verdadeiro que você tá querendo para uma situação não seja exatamente aplicável atualmente. Então, talvez você tenha que ser um pouco flexível pra conseguir ali encontrar a direção pra você concretizar o que você deseja concretizar, né? Então, é um arcano que, né? Ele não invalida um projeto, ele não diz... Ah, isso aqui não vai dar certo. Ele não diz isso, mas ele diz... Agora é interessante ter um jogo de cintura e talvez também, dependendo da sua pergunta, né? Se a gente agora lendo ele num lugar preditivo, talvez as coisas levem mais tempo do que o desejado pra se resolverem, tá? Mas com uma orientação, ele vai pra esse lugar, né? De estabelecer prioridade e de saber ter uma certa flexibilidade pra você chegar onde quer. Flexibilidade e paciência. Tem aí, então, dois elementos que vão poder te fazer ter jogo de cintura com qualquer empecilho que aparecer diante de alguma situação, tá bem? Então, no âmbito do trabalho, a gente pode ver no dois de ouros, às vezes, um ter que conciliar uma coisa com a outra, né? Então, ah, puxa, você tava dando atenção pra um assunto, mas vai ter que dar uma cuidadinha de outro assunto também, né? Como já disse, é interessante estabelecer prioridades pra não ficar exaurida, exaurido, às vezes, pela vida profissional, né? Então, lembra do equilíbrio, né? O equilíbrio também é a gente poder se distribuir entre as várias facetas, partes da nossa vida. Então, né, distribua sua energia aí, na medida do possível, pra que nenhuma área fique sem atenção, olhar, cuidado, né? Pra vida afetiva, dependendo do... Sempre depende do contexto, né? Mas pode falar também, né, de alguma situação que, se você tá num relacionamento estabelecidinho, que precisa daquela atenção e daquele cuidado pra coisa não ficar monótona, chata, né? Pode falar... Eu vejo muito isso sair em sessões. É isso, é o contexto, tá? Então, precisa olhar direitinho. Mas, em alguns momentos, a pessoa ter um relacionamento, mas a pessoa também tá preocupada, envolvida, estando em outras situações, né? Sejam românticas, afetivas ou em outras situações, sei lá, puta, o foco da pessoa tá em outra coisa nesse momento. Então, também não é aquele lugar onde tá ali completamente numa dedicação ao relacionamento, ou que a vida afetiva tá super fluida. Mas vale a mesma paciência, habilidade de contornar, né? Então, pra ter aí um bom desfecho com as questões afetivas também. Tá bom? Então, é isso. Obrigada pela sua atenção até aqui. Estou falando com você diretamente do momento muito importante do Brasil, que é, finalmente, as eleições 2022. Então, desculpa datar esse vídeo, mas... Boa sorte. Vote bem. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.